Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. O Nubank lançou hoje a sua plataforma digital para conta jurídica. É, você já pode colocar seu nome, entrar na fila de espera e abrir a sua conta PJ do Nubank. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Nubank, como eu já falei aqui, ele é um fenômeno. Temos um vídeo mostrando que o Nubank é um fenômeno e ele não para. Sempre inventando, sempre inovando. Tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas o Nubank é uma fintech que não para de inovar. E lançou agora hoje, 16 de julho, a sua plataforma digital para PJ, pessoa jurídica, pode abrir a sua conta no Nubank. Eles irão testar com mais de 10 mil clientes a PJ e depois vai, logicamente, abrir para todo mundo. Nesse primeiro momento, fila de espera. Eles deram uma nota para o Estadão. Vamos à nota, então. Nubank entra no setor corporativo com conta para pequenas empresas. A fintech brasileira Nubank está entrando no mundo corporativo. A partir de hoje, a startup começa um projeto piloto para oferecer conta corrente para pequenas empresas, com foco em profissionais autônomos e microempreendedores individuais, MEIS, público que por muitos anos foi desprezado pelos grandes bancos no país. O teste começará com um universo de até 10 mil clientes. As empresas selecionadas terão de, obrigatoriamente, ter um único dono, que seja cliente do Nubank, na pessoa física. Com esse perfil, há meio milhão de clientes na base da própria fintech. Mas a ideia é ir além. O Brasil tem hoje cerca de 20 milhões de pessoas jurídicas, segundo a Receita Federal. Não temos pretensão de atender grandes empresas, com necessidades mais sofisticadas, diz Cristina Junqueira, cofundadora e vice-presidente do Nubank. Ao Estadão, ao Broadcast, nosso objetivo é atender bem o segmento de micro e pequenas, a grande maioria do universo corporativo e um público muito negligenciado. A conta corrente para a pessoa jurídica do Nubank começa com uma versão básica, com transferências financeiras entre usuários da fintech e outros bancos, pagamento de contas e impostos. Além de depósitos via boletos, o cartão de débito virá na sequência, possivelmente antes do fim do ano. O custo da conta pessoa jurídica ainda não está fechado. A ideia, segundo a Cristina, é replicar a Nuconta de pessoa física e usada por mais de 7 milhões de brasileiros com cobrança apenas para saques. Com a conta de pessoa jurídica, o Nubank quer entrar nas áreas de pagamento e de crédito. Carlos Daltoso, diretor de revenda variável da Casa de Análise Financeira, e levem financiar a precisar de uma capacitação de análise de crédito mais profunda do que em relação às pessoas físicas. Além disso, é um mercado com competição intensa, que exige um conhecimento diferente do que o Nubank tem hoje a firma. Segundo Cristina, os testes ajudarão o Nubank a ter massa crítica para entender e conhecer melhor as demandas das pequenas empresas. Nesta primeira fase, a Fintech não traçou restrição para clientes. Eles poderão ser médicos, manicures ou outros profissionais, independente do faturamento. Todos são alvos do Nubank, desde que preencham os requisitos de pequenos empreendedores e profissionais liberais. Maior Fintech da América Latina, avaliada em 4 bilhões, o Nubank, por enquanto se diz, fechado a eventuais compradores. A startup passou a marca de 10 milhões de clientes mês passado, com seu cartão de crédito, e espera 14 milhões de pessoas em sua base até o fim do ano. O ritmo de crescimento, diz ela, justifica os resultados ainda no vermelho, quadro que não deve mudar até o próximo ano. Se pararmos de crescer, os clientes antigos já dão dinheiro. É realmente uma discussão de atender os milhões de pessoas batendo na nossa porta ou parar de crescer para dar resultado. Não faz sentido, diz. O Nubank, segundo ela, não sente pressão para atingir o ponto de equilíbrio, nem dos sócios, nem do banco central. O regulador entende suficientemente do nosso negócio para não achar que estamos rasgando dinheiro e abrindo um poço sem fundo, afirma Cristina. Para continuar crescendo no Brasil, contudo, o Nubank diz não precisar de mais recursos. Listar ações na bolsa também não está nos planos ao menos por hora. Desde que foi fundada em 2013 pelo colombiano David Vélez, já captou 420 milhões junto a nomes como a da gigante chinesa Tencent, dona do WeChat e fundos como Sequoia Capital e Ribbit Capital. A matéria na íntegra dessa nota dada ao Estadão pelo Nubank vai ficar aqui embaixo do vídeo para vocês lerem completa a matéria. Muito legal a nota que foi dada. Agora, o Nubank está vindo aí buscando captar novos clientes, agora pessoa jurídica. Pequenas empresas. O mesmo que vem fazendo o Banco Original. Já demos uma nota também, onde o Original quer chegar aí a 10 milhões de clientes até 2022, se eu não estiver enganado. E outros bancos como Digitais, como PJ do Neon, que também busca essa fatia de mercado. O Inter, que também abriu sua conta MEI para captar os clientes de mercado também. Ou seja, a guerra começou. Nubank, Neon, Inter, Original, todos buscando clientes da PJ, pequenos empreendedores MEIs para ganhar mais fôlego na sua captação. E aí a PJ traz muitos recursos. Quem sabe o Nubank não vai ter a sua própria maquininha de cartão e gerar mais receita para eles. Porque o Nubank é muito esperto. O Nubank vem criando processos e produtos diferenciados no mercado. Vocês observam pelo cartão que ele trabalha aí com o Gold e o Platinum, que são carros fortes da Mastercard. E o Nubank lançou também o crédito pessoal e outros produtos mais. Agora é a vez da PJ. Por enquanto, só vai ter aí poucos recursos. É uma conta simples no momento, mas que deve alavancar no momento que o Nubank expandir a sua base de conta jurídica. Começou assim com a pessoa física. Quem sabe lá na frente também não vai ter um cartão de crédito PJ para os clientes do Nubank PJ, não é verdade? Então está aí a nota. Achei interessantíssimo, muito legal. Aqui no canal também, cartões de crédito alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Igor Roberto, um grande abraço. Ana Gomes, um grande abraço. André Oliveira, um grande abraço para você também. Julie Nascimento, um grande abraço. Edilberto Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.